Hoje é dia da nossa biblioteca do MG1, espaço que a gente dedica para os autores da nossa região. E são muitos, né? E muitos talentosos também, né, Tiago? A gente tem aqui hoje, por exemplo, eu vou conversar agora com o escritor e oficial da Polícia Militar, Michael Stephan, capitão, que já está aqui conosco. Oi, capitão, obrigada pela sua presença aqui no MG1, que coisa boa, lançando um livro. Capitão, fala um pouquinho pra gente sobre a inspiração para o livro Novo Mundo. Olá, Raíssa, Tiago, e a tudo o pessoal da ITTV, a todos que nos assistem, uma boa tarde. É pra mim, com certeza, uma grande satisfação estar aqui com vocês, bem nesse momento, pra falar sobre uma vertente nossa, uma habilidade que a gente tem desenvolvido já há alguns anos, que é sobre o lançamento desse livro Novo Mundo, que vai acontecer hoje em Montes Claros. Então, com certeza, acredito que vai ser hoje um momento bastante agradável e gostoso para todos nós, para todos que estiverem lá presentes. Com certeza, vai ser às sete horas da noite, né, capitão? Fala um pouquinho, inclusive, porque tem uma ação beneficente também, né? Parte das doações desse evento, da arrecadação desse evento, vai ser doado, né? Conta um pouquinho pra gente sobre essas doações. Sim, na verdade, é isso mesmo, Raíssa. Esse evento de lançamento, além de a gente estar lançando o livro Novo Mundo, nós vamos, então, parte da renda que nós temos lá, nós vamos, então, reverter para o projeto Social Javes, que é um projeto que nós já temos apoiado há alguns anos, de Montes Claros, que nós estamos à frente com a Josi Meire Freitas, que são de crianças que vivem em vulnerabilidade social, crianças e adolescentes. Então, o nosso objetivo também é ajudá-los. Então, todas as pessoas que forem lá, que compraram mesmo, que estiverem com a gente, vão poder também ajudar um pouco o projeto Social Javes, com projeto de arte, música. E interessante também, que esse livro hoje vai ser apresentado lá através da Academia, Montes Claros de Letras. Então, no nosso livro, nós temos lá também a participação do reitor, o padre Alguimar, de Alguimontes, que fez o prefácio do livro. Então, até agradeço eu aí pelo carinho. Mas o mais importante de tudo que eu vejo, Raíssa, é justamente essa congregação das pessoas, é a gente poder fazer com que as pessoas se reúnam, se juntem para um momento desse, um momento festivo, um momento de celebração, porque nada que a gente faz não tem importância se a gente não tiver com os amigos, com os parceiros, para que a gente possa juntos fazer algo melhor em prol do bem, em prol das pessoas que estão conosco. Com certeza, né, capitão? E me conta, porque foram vários anos, o senhor atua há muitos anos na Polícia Militar. Essas vivências, elas são passadas no livro? O senhor tenta trazer essas vivências, esse período, atuando não só, né, em Bocaiúva, várias cidades, para o livro também? Conta um pouquinho para a gente sobre isso. Isso, Raíssa, isso mesmo. Na verdade, hoje eu estou no comando pela Polícia Militar aqui da companhia, sediado em Bocaiúva, mas a gente já teve uma passagem em algumas cidades, Belo Horizonte, Paracatu, Corpeiro, Montes Claros, e nesse sentido, esse livro, ele é uma coletânea de crônicas que nós viemos escrevendo desde 2011 até hoje, fizemos essa coletânea e reunimos assuntos que tratam desde filosofia até inteligência emocional, também a psicologia social aplicada, e também nós temos lá passagens que nós trazemos uma espiritualidade, porque a gente observa que nós, como seres humanos, a gente tem e pode desenvolver cada vez mais a nossa capacidade de humanidade, a nossa capacidade de empatia e de alteridade com o outro. Então, acredito que esse livro, ele traz isso, um pouco dessa nossa experiência pessoal e profissional, para que a gente possa contribuir com as pessoas, e juntos a gente pode, conforme o título traz para nós, a gente possa mover o mundo, partindo da nossa atitude, partindo da nossa iniciativa, eu acredito que assim a gente pode, como diz até o próprio Mahatma Gandhi, ele fala para nós que a gente tem que servir, quem não vive para servir, não serve para viver. Então, acredito que o nosso objetivo para o mundo é esse, é servir para a gente construir um mundo melhor e buscar, como a gente até fala, na polícia militar, que é buscar a paz social e buscar o bem. Então, acredito que o livro daga um pouquinho disso, dessa nossa experiência para com as pessoas, para que elas possam, então, desenvolver um pouquinho dessa, mais de conhecimento, buscar um pouquinho de sabedoria também. Acredito que faz essa junção total de vários conhecimentos, para a gente chegar e cunhar esse livro, Morro ao Mundo, Sucesso, é uma decisão, é comércio por você. E é isso mesmo, né, Capitão? A gente faz um pouquinho ajudando o próximo, cada um na nossa rua, no nosso bar, e assim a gente tem uma atitude positiva mesmo, uma corrente. Capitão, agora me conta, como é que surgiu a ideia desse livro mesmo, né? São várias vivências, como o senhor estava falando, mas quando o senhor sentou e falou, não, preciso mesmo juntar isso, tentar trazer essa atitude positiva através das minhas palavras, quando que foi esse momento? É, na verdade, é um processo. Na verdade, escrever um livro, a gente observa que é um processo lento, gradual, de determinação também, de você buscar aquilo que você quer fazer, para a gente poder contribuir um pouco com as pessoas, e mostrar um pouco do nosso jeito de ver o mundo. Então, a partir do momento que a gente foi escrevendo algumas crônicas para jornais, para revistas, e a gente foi buscando algumas experiências profissionais e pessoais, a gente viu que, na verdade, eu vi que a gente poderia contribuir um pouco de uma forma, como se diz, deixando algo escrito, algo registrado para a humanidade. Então, nesse sentido que nós viemos, então, assim, desde 2011 até hoje, registrando essas experiências, esses momentos, às vezes, alguns momentos, talvez até tristes, outros momentos alegres e festivos, mas isso tudo compõe a nossa vida para que a gente possa se fortalecer para atingir um novo nível, se elevar para um novo nível de vida, de amadurecimento pessoal, de amadurecimento emocional. Então, eu acredito que ele tem esse objetivo, tem essa ideia. Então, nós viemos reunindo, fazendo essa coletânea dessas crônicas, para então, dentro de dois anos, na verdade, depois desse conteúdo já pronto, Raíssa, que foram em cerca de dez anos, é claro que não foram dez anos escrevendo, mas buscamos conteúdo de dez anos e escolhemos essas crônicas, inserimos nesse livro, para que a gente possa, então, chegar nos últimos dois anos e fechar esse processo, né? Porque não só o conteúdo, mas todo um formato diferenciado para chegar num livro que vai buscar agradar as pessoas, buscar trazer esses momentos de fortalecimento, como a gente disse, emocional, espiritual, e buscar ainda mais essa atitude de mover o mundo, né? Partindo de si próprio. É isso, Capitão. Muito obrigada. Então, fica o convite para o lançamento hoje às sete horas no Parque de Exposições. Muito sucesso para o senhor. Obrigada pela participação aqui no nosso MG1. Tá joia. Obrigado, Raíssa. Mais uma vez, convidamos a todos para estar presentes conosco hoje no Parque de Exposições às 19 horas. Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Obrigada, Capitão. Muito bacana, né, Tiago, essas vivências aí passadas no livro. Legal demais. Sucesso ao Capitão aí no lançamento. Valeu, Raíssa. De nada. Obrigada, Raíssa.